O que tem que cuidar do Campo Neto é o Senado que o indicou. Ele não foi eleito pelo povo, ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Senado. Quando eu tinha o Meirelles, que era indicado meu, eu conversava com o Meirelles. Mas agora, se esse cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da infração e precisa cuidar da renda do povo. É isso que está na lei. Basta ler a lei. Você acha que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso? Ele não está fazendo isso. Todo mundo sabe que ele não está fazendo. Se ele estivesse fazendo, eu não estava reclamando. Eu sou bobo de reclamar de uma coisa boa. Muito bem. Amir, 30 segundos, por favor. Eu já estou estourado do meu tempo aqui. Tenho mensagem. Por favor, 30 segundos. Olha, eu acho que o presidente está batendo numa questão que todo mundo sabe. Nós estamos com os juros mais elevados do planeta. Então, será que nós temos... E quem que está mantendo assim de corpo e alma, de unhas e dentes? É o presidente do Banco Central. É claro que o Banco Central tem mandato. Ninguém vai tirá-lo. Ninguém vai extraí-lo. Mas não há dúvidas que a crítica acontece do presidente da Fierex, que expressamente já disse isso, e tantas outras autoridades economistas, gente do ramo. Então, é o seguinte. É uma discussão política sobre uma forma de ver o problema que, para mim, é um foco equivocado e que realmente merece críticas aos juros elevados e à conduta também do presidente. 30 segundos, Zezinho. Olha, como é fácil replicar a mesma fala e a retórica que é a mesma. Olha, gente, eu não sou a favor de juros altos. Eu não sou a favor de juros altos. Mas não existe outro, porque não tem o como. PEC do Estouro, que vai pagar duas, três PEC. O que está acontecendo com o Brasil é que não tem, não tem ainda. A âncora fiscal, é o maior executivo do mundo. Nós temos o maior, um dos maiores, não, o maior. Roberto Campos Neto, que hoje a base aliada já está fazendo uma blindagem sobre ele, porque o que estão fazendo com ele é algo desnecessário. Ele está cuidando do povo brasileiro, do Brasil. Ele não está defendendo o mercado, não. Então, essas críticas são infundadas. São críticas que, olha, falta conhecimento. Ele agora pegou como mentor André Lara Rezende, porque foi o pai do Pano Real, e Lula agora está bravateando, está replicando. E é no dia que resolver o problema da âncora fiscal, pode ter certeza que vai baixar. Não dá para baixar, é falta de conhecimento, quem está replicando a fala do Lula. 30 segundos, Ramon. Juro alto é para combater inflação de demanda. Zezinho, falta de conhecimento é você, que você conversa, a conversa não diz os fundamentos. A Dilma quebrou o Brasil. A Dilma quebrou o Brasil. Você sabe o que é inflação de demanda, Zezinho? A Dilma quebrou, sei. Você sabe o que é, explica, então. Eu sei, mas eu não tenho tempo, amor. Eu dou uma aula para você. Eu dou uma aula para você. O Zezinho fala da falta de fundamento dos outros. Juro alto é para combater inflação de demanda, que não é o caso da inflação brasileira. É um erro. Nós estamos com a maior taxa de juros real do mundo. Isso é um erro. Ontem, Jeffrey Setsch, que não é do governo Lula, economista, antes de ontem, o Stiglitz, Joseph Stiglitz, é a mesma coisa. Há um consenso... O americano é muita dinâmica mental. Zezinho, você sabe quem é Joseph Stiglitz? Não, não sei. Depois eu não digo. É prêmio Nobel de Economia de 2002. O problema é que você não conhece. Quando você não conhece, é triste. Os livros de economia estão ultrapassados, né? Entendeu? Os livros de economia estão ultrapassados. Zezinho, você não sabe quem é o cara que foi prêmio Nobel de Economia e quer discutir o quê, Zezinho? Pelo amor de Deus. O jornalista, minimamente formado, tem que saber na hora que vai discutir a economia, meu Deus do céu. Concluiu, Ramon? Concluindo. É um erro. Isso aí que está sendo feito pelo Campos Neto. Mas ele tem data para sair, que é 2024. Ricardo, 30 segundos. O IPCA, que é o termômetro da inflação do país, disse o seguinte, que há 11 semanas consecutivas, a inflação está subindo. Então, esse governo ainda não mostrou uma política para tentar conter a inflação. Então, com isso, é natural que o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, eles tiveram uma reunião recentemente e eles verificaram que não há possibilidade, nesse momento, sem um arcabouço fiscal, com toda essa leviandade que tem tratado a economia, esse governo do PT, diminuir a taxa de juros. Não tem como. Então, do jeito que ele coloca aqui, ele vai, não sei o que, não, não. É mentira. Ele está querendo fazer uma ginástica, como diz o Zezinho, mental na mente do telespectador, mas não é nada disso. Tem todo um critério e o grande responsável para essa taxa de juros estar lá em cima é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que até agora não mostrou uma política fiscal, uma política econômica séria para o país.